O diabo, muitas vezes, se disfarça de anjo na nossa vida. Escute esse tweet que eu vou ler do Papa Francisco de dias atrás. Nossa alegria nasce do fato de sabermos que, com Jesus, nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho da vida é confrontado com problemas e obstáculos que parecem insuperáveis. E há tantos, e nesses momentos, vem o inimigo, vem o diabo, muitas vezes disfarçado de anjo e insiduosamente nos diz a sua palavra. Não os escuteis. Sigamos Jesus. E a gente fica pensando, nos momentos de turbulência da nossa vida, quantas, quantas e quantas vezes não confundimos a voz de Deus com a voz da tentação e do mundo. Precisamos estar abertos com os olhos, com os ouvidos, mas principalmente com o coração. Até mais.